Música Sonda, viva, inflexión, sin verdad Música 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 Eu vou ao seu lado Estou ligando bem Quando estou ao seu lado Quero me preocupar Eu vou ao seu lado Eu vou ao seu lado Eu vou ao seu lado Quero me preocupar Eu vou ao seu lado Eu vou ao seu lado Quero me preocupar Eu vou ao seu lado Estou ligando bem Quando estou ao seu lado Eu vou ao seu lado Quero me preocupar Eu vou ao seu lado Eu vou ao seu lado Eu vou ao seu lado